Essa foto tá utilizada, Luiz e Tom Rolex Tá dobrado, será que essa conta fecha? Pede carro pra balada, liberou meu jim pra mulherada Fica louca, será que essa conta fecha? Tem cartão ilimitado, tá os adores Cabona, ele é bem relacionado Dá pra achar que é louco, mas não para pra pensar Tem uma coisa que é estranha, conta máscara da noite Essa conta não fecha, essa conta não fecha Isso é do grande e rico, pagando de boi na mesa Essa conta não fecha, essa conta não fecha Pra tudo é causado e a balada ele não deixa Essa conta não fecha, essa conta não fecha Isso é do grande e rico, pagando de boi na mesa Essa conta não fecha, essa conta não fecha Pra tudo é causado e a balada ele não deixa Recebido